Estudante de mestrado de Londrina desenvolve bebida à base de soro de leite, que funciona como regenerativo muscular. A ideia, gente, além de melhorar a alimentação, protege o meio ambiente, evitando o descarte do soro. É muito legal essa matéria, que é subproduto da fabricação de queijos. Quer ver? Veja aí! Um suco à base de leite, que além de possuir propriedades de isotônico repondo os minerais, também pode funcionar como regenerativo muscular. A pesquisa é feita em Londrina, desde 2014. A mistura é simples, suco de laranja com soro de leite. Esse aqui é o suco de laranja, concentrado. Esse aqui é o soro de leite. E essa aqui é a formulação da bebida. E aqui, exemplificando o produto depois da microfiltração. Tudo passa por um processo chamado microfiltragem. O líquido passa por uma membrana de cerâmica superfina, que retira qualquer micro-organismo do produto. Essa tecnologia é bastante usada em países europeus, nos Estados Unidos e Canadá também. Mas aqui, essa tecnologia precisa ser melhor difundida. Depois de vários testes, eles chegaram à fórmula que mais deu certo. Dez partes de soro para uma parte de suco. O sabor ácido do soro, ele podia combinar muito bem com o sabor cítrico da laranja. E então, a partir disso, a gente fez os testes de microfiltração. E chegamos a uma bebida bastante similar a um isotônico. Os pesquisadores escolheram o soro do leite, porque além de possuir proteína de alto valor biológico, é uma matéria-prima ainda pouco utilizada na produção de derivados. No Brasil, mais da metade do soro do leite produzido pela indústria é descartada. O soro, ele é um subproduto da indústria. Então, a indústria faz o queijo e descarta o soro, que hoje, na verdade, nem pode ser mais descartado no meio ambiente. Então, a gente escolheu o que é uma coisa que é descartada para a gente reaproveitar fazendo uma bebida de qualidade. Para o produto chegar à indústria, ainda faltam análises de segurança para testar os efeitos no organismo. Alguns testes sensoriais já foram realizados pelos pesquisadores. A gente teve uma aceitação maior que 70% e o público feminino e os mais jovens tiveram a preferência pela bebida. Nossa, Lara, que matéria super bacana. Reaproveitamento bacana, né? Você gostou? Eu gostei bastante. E aí E aí